Eu sei que agora pode ser O dia certo, a hora exata pra poder te ver Loucura ou intuição É teu sorriso que me faz seguir meu coração Eu não vou mais esperar, vou correndo te encontrar O mundo pode acabar, porque eu vou estar com você Bem longe daqui, onde podemos rir Vamos nos permitir perder a direção Viver sem pensar e mergulhar no mar O amor que pode ser a nossa solução Eu sei, preciso te dizer Toda vez que fecho os olhos penso em você Loucura ou intuição É impossível explicar nossa conexão Eu não vou mais esperar, vou correndo te encontrar Bem longe daqui, onde podemos rir O mundo pode acabar, porque eu vou estar com você Bem longe daqui, onde podemos rir Vamos nos permitir perder a direção Viver sem pensar e mergulhar no mar O amor que pode ser a nossa solução Bem longe daqui, onde podemos rir Bem longe daqui, onde podemos rir Vamos nos permitir perder a direção Viver sem pensar e mergulhar no mar O amor que pode ser a nossa solução Você é o meu amor Você é o meu amor E eu não abro mão Pra qualquer lugar Eu vou, vou estar com você Bem longe daqui, onde podemos rir Vamos nos permitir perder a direção Viver sem pensar e mergulhar no mar O amor que pode ser a nossa solução Bem longe daqui, onde podemos rir Vamos nos permitir perder a direção Viver sem pensar e mergulhar no mar O amor que pode ser a nossa solução Oh 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 Legenda Adriana Zanotto